A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dessa vez vou vencer esta brincadeira E para o diabo. Apenas gostei do diabo. insuji Estás a cansar-te para nada. Se fosse tão forte como dizes, já me terias vencido há muito tempo. Pois será em breve. Eu tornei-me muito mais forte do que imaginas. Meu querido, para te dizer a verdade, tens à tua frente um super guerreiro. Estás admirado, não é? Mas tens de te habituar a esta ideia. A minha força aumenta sem cessar. Mentiroso. Não, estás a mentir. Não é verdade. É falso. Não acredito. Tenho a alma de um super guerreiro e sinto profundamente em mim mesmo. Sou um combatente implacável e não conheço o medo nem a piedade. Não, é mentira. Ninguém poderá vencer. Como é que pudeste imaginar que me vencerias? Toma lá, testemunha! Parece que ainda não percebeste. Agora sou mais forte do que tu. Nenhum dos teus golpes me pode atingir. Bom, agora vou mostrar qual é o meu verdadeiro poder. Vai mais este! Não! Por favor, pô, pê-me! Agora procurá-me! A CIDADE NO BRASIL